Buenas gauchada bonita! E brosseio também! Nós somos a dupla Carol Coelho e Rafael Siqueira! Vamos tocar a música Sistema Antigo do saudoso Leonardo! Sistema Antigo do saudável Meu velho pai Antigamente se carnava um boi Se convidava toda a vizinhança Era uma festa de violão negaica Lá pelas tantras começava a dança E a gauchada pela noite afora Fazia um parra até romper da aurora Ei, na, ei, na, boi Tentou feliz que muito longe foi Ei, na, ei, na, boi Tentou feliz que muito longe foi Um pouco de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um bom chimarrão E um cuero apaixonento pra contar com a irada Ei, na, ei, na, boi Tentou feliz que muito longe foi Ei, na, ei, na, boi No velho rancho do meu velho pai Quem se criou pelo sistema antigo Cá na cidade vivem conformado E quando encontrar um gaúcho amigo Falar de tudo que lembra o passado Tenta saudade do gorjeio triste Lembrando um tempo que já não existe Ei, na, ei, na, boi Tentou feliz que muito longe foi Ei, na, ei, na, boi Tentou feliz que muito longe foi 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 Obrigado.